Hum, você tem um dublador de Araki? Sim! Oh, imaginar que o nosso parente distanciou da gente só porque a gente é pobre e mora nesse barraquinho, né véia? E você acha que eles vão se aproximar de uns bolsos furados feito em nossa família, véio? Ele só tem amizade com quem tem, desmetida besta Ai, eu tô tão preocupada, véio Tá faltando açúcar, feijão, macarrão, fubá Misericórdia Olha, eu tive que ir lá no Crais, lá, convencer Ó, suei pra tentar ganhar uma cesta básica, uma bolsa família Vê essa galinha aí, ó, essa galinha Eles falaram que dá pra gente faturar, dá pra vender 30 ovos por 10 reais É, mas ela tá botando, tá? Mas ela não tá botando agora, não Ah, ah, mas ela vai ter que botar Ainda mais que eu cheguei da rua lá, varado de fome, que tava procurando emprego Ela vai ter que matar a minha fome, a fome de todo mundo E tirar a gente da pindaíba Solta o ovo aí, fia Solta o ovo Vai, tô com fome Vai Eita, nós Ah, fui perdido, mas bota o ovo aí Outro, quero outro, vai Mais Solta o ovo aí Vai, prosperidade Aí Uh E agora eu vou matar a minha fome E aí, gostou do vídeo? Não gostou? Poxa, que pena Mas enfim, se você gostou Dê o seu like, comente, compartilhe Se inscreva O TAM dublador de Araque vai ficar muito agradecido Música Música Música